Quando a cabeça, quando a cabeça não tem juízo, quando te esforças mais do que é preciso, o corpo é que paga, o corpo é que paga. Deixe-se apagar, deixe-se apagar, se tu estás a gostar. Quando a cabeça, quando a cabeça não tem juízo, quando te esforças mais do que é preciso, o corpo é que paga, o corpo é que paga. Deixe-se apagar, deixe-se apagar, se tu estás a gostar. Quando a cabeça não se liberta, das frustrações, inibições, toda essa força que te aperta, o corpo é que sofre. As privações, mutilações.